Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna Marquezine quebra o silêncio e expõe chegada do filho com Neymar? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente Aline Farias desafiou Neymar a divulgar a conversa que eles tiveram pelas redes sociais. O recente vazamento de mensagens entre os dois causou irritação no craque brasileiro, que chegou a supostamente responder a influenciadora, alegando que o diálogo era antigo. Agora meus amores, Aline decidiu se manifestar, já que a repercussão do caso atraiu muitos haters. Aline reconheceu que, por outro lado, a dimensão da polêmica ajudou trazendo benefícios financeiros. Negócios são negócios, afirmou, destacando que muitos a chamaram de aproveitadora e mentirosa, mas Neymar é que tomou a iniciativa. Aline disse que não atendeu ao pedido do jogador. É meu trabalho. Eu não iria mandar gratuitamente só por ser o Neymar. Estaria sendo injusta com quem assina e apoia meu trabalho, enfatizou ela. Pois é gente, Aline Farias desafia Neymar. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Bruna Marquezine quebra o silêncio e expõe chegada do filho com Neymar. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Bruna Marquezine falou tudo sobre a suposta chegada do filho com Neymar. De acordo com fãs, essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.